No início, Shao Kahn invadiu Edenia, assassinou meu marido Jared e me obrigou a casar com ele. A história é essa. Mas não passa de uma mentira. Uma mentira necessária para não perder a confiança dos meus súditos. Nem da minha filha, Kitana. A verdade, Jared era um fraco, destinado à derrota. Ao traí-lo, eu ganhei um amante melhor e a arma mais poderosa de todas. Alguém para conquistar e unir todos os reinos e subjugá-los às minhas ordens. Até que Crônica inverteu a história e eu me deparei com um futuro no qual estava morta há séculos. Minha suposta família tinha me decepcionado de todas as formas. Mas, Kitana foi meu maior desgosto. Em vez de unir os reinos, ela quis libertá-los. Como se os selvagens dos desertos pudessem algum dia ser mais do que servos. Como mãe zelosa que sou, tive que disciplinar minha princesinha. E depois, tive que disciplinar um titã. Agora, eu derrotei Crônica. Deixei Shao Kahn e Kitana para trás. Não tenho mais família. Nem rivais. Nem deuses. Estou acima de todos eles. Soberana de um trono que une todos os reinos. E todas as realidades. Seja você quem for, esteja onde estiver, terá que se ajoelhar diante de mim. Pois eu sou Zendel, interatriz do tempo. E você só existe para me servir.